Durante a madrugada desta quinta-feira, uma forte chuva causou alagamentos e deslizamentos de terra em boa parte do estado de Santa Catarina. As cidades mais atingidas foram Ibirama e Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí. Pelo menos sete pessoas morreram e 20 estão desaparecidas. Além de Ibirama e Presidente Getúlio, outras 14 cidades também tiveram prejuízos. No Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis e no oeste do estado. Equipes da Defesa Civil seguem realizando atendimentos para as famílias mais afetadas. A atenção agora está para as cidades do litoral. Isso porque com o grande volume de chuvas, o nível dos rios aumentou e isso pode causar novos alagamentos agora aqui no litoral. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati. Também é destaque no Jornal da Cultura a decisão, por maioria, no Supremo Tribunal Federal de tornar obrigatória a vacinação no Brasil com permissão e aplicação de restrições a quem não se vacinar. O ministro da Saúde prevê agora receber 93 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até março. E a União Europeia anuncia início da vacinação no dia 27 de dezembro em todos os países do bloco. Assuntos para a médica infectologista Rosana Richman e para o filósofo Luiz Felipe Pondé. O Jornal da Cultura começa às 21h15. Até já! O Jornal da Cultura começa às 21h15. O Jornal da Cultura começa às 21h15. O Jornal da Cultura começa às 21h15.